Pessoal, vamos falar do cirão da massa, hein? Cirão da massa tá preocupado, recebeu o pessoal da PF a tiro hoje, não foi? Ah, não foi isso não? Botou o rabinho entre as pernas e depois ficou fazendo textão no Twitter? Ah tá. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Moro Ancap, Everton Shai, Peter fala a questão que eu gamo, Rato Ancap, Bolso Hacker, Desconect Suiz, Traficante de Conformaldo Peter, Engravidei minha professora esquerdista, Sorriso, Amor da Natália, Joseph Smith, Profeta do Ancapistão, Estatuto de Desarmamento dos Jacarés e mais um monte de gente sugeriu essa notícia. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo também, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like aí, isso ajuda o nosso canal. Se você puder se inscrever também, eu agradeço muito. Pois bem, cirão das massas, você lembra aquele cara que é macho pra caramba lá no nosso Ceará, que falou que se mandarem a polícia federal na casa dele, que ele vai receber a bala e não sei o que lá e coisa e tal? Rapaz, cara, é curioso, tava um silêncio danado na casa dele essa manhã, cara. Polícia federal chegou lá e ele pôs, não senhor, com certeza senhor, obrigado senhor, com licença senhor. É isso daí, o cara recebeu tudo direitinho, entregou tudo, aí depois ficou reclamando aqui na internet, coisa e tal, que não que foi uma ação do Bolsonaro, que Bolsonaro transformou o país numa coisa policial. Olha só, primeira coisa de tudo, tá? Antes de mais nada, antes de tudo, tudo, tudo. Essa coisa toda é muito mais antiga que Bolsonaro, né? Devia ter pensado, antes de roubá-la no Castelão, lá nas corrupções lá do Castelão, abriu caminho pra nego criticar dessa forma, nego mandar a PF, a verdade é essa. Segundo, meu amigo, esse tipo de coisa, isso prejudica Bolsonaro, não tenha dúvida, porque ninguém acha que eleitor do Ciro vai votar no Bolsonaro, eleitor do Ciro vai votar no Lula. Então, no final das contas, esse tipo de ação, tirar o Ciro da jogada, que é o que tá acontecendo nisso daqui, tá mais pra ser um negócio da galera esquerdista lá do governo que quer ajudar o Lula, do que qualquer outra coisa. Tirar o Ciro é a melhor coisa que acontece pro Lula. E a prova disso é que o Lula vem aqui e fala, não, minha solidariedade ao Ciro Gomes, que lógico, solidariedade é coisa nenhuma, isso daí é uma víbora. O que ele tá falando ali é o seguinte, ele quer dar uma elogiada no Ciro Gomes, por quê? Porque ele espera que os eleitores do Ciro Gomes venham para o Lula e vão todos eles bonitinho, quietinho, é isso daí. O pessoal que falava, não, que não vou votar no Lula, que Ciro Gomes, muito melhor. Amigo, acabou, um abraço. Ah, e não se preocupa não, Lula, a sua ainda vem aí. Enfim, o que aconteceu dessa vez é, a PF foi lá, não foi prisão, tá, o Cid e o Ciro Gomes não foram presos, foi apenas busca e apreensão, coisa tal, na investigação, aquele negócio todo, maneiro, bacana, aquele pessoal que tava falando que, não, nunca mais teve operação da Polícia Federal, porra, para com isso, meu amigo, teve um monte aí, tem culpa se o STF libera todo mundo depois, né, aí, porra, não tem como fazer nada. Mas a operação da Polícia Federal eles tão fazendo. Eu, como libertário, anarco-capitalista, não tô nem aí pra corrupção. O problema do Ciro Gomes e do Lula é estatismo, é socialismo, é querer um Estado grande, não sei o que lá, controlar a economia, isso é o crime desses caras, por isso, eles deveriam ser presos, isso daí realmente é um crime, né, você tá querendo violar a liberdade das outras pessoas. Corrupção me importa muito pouco, mas é aquele negócio, né, se vai fazer justiça por caminhos tortos, qual o problema, né, por mim, beleza, mete o cara na cadeia, não vai tá pagando nada de corrupção, corrupção não tem nada, na minha opinião, né, na opinião da PF tem, né, pelo visto, tem uns negócios meio estranhos aqui, parece que a propina era no Castelão, né, na Arena Castelão, que aliás, esse tipo de coisa, olha só, o Lula merecia cadeia só por isso, pela hora de fechar o negócio da Copa do Mundo no Brasil, você sabe, a FIFA queria fazer 5 ou 6 sedes, o Lula falou, não, vamos fazer 12 sedes, construir um monte de arena, por que eles fizeram isso tudo? Porque lógico, né, eles queriam um monte de contrato de empreiteira pra fazer estádio, fizeram estádio lá na Amazônia, no Mato Grosso, não sei mais aonde, não sei mais aonde, olha só, não tem nada contra não, eu acho legal ter tido a sede lá em Manaus e coisa e tal, mas na prática, não tem futebol lá, o futebol não é relevante lá, né, não tem uma coisa muito forte por lá, aí acabou o quê? Fica esses estádios acabados, parados, sem ninguém usar, até o de Brasília também, o Mané Garrincha fica parado lá a maior parte do tempo, o Maracanã aqui no Rio e o lá de São Paulo, São Paulo também foi meio estranho, porque fizeram uma arena nova do zero, né, pra dar pro Corinthians e coisa e tal, enfim, foi uma roubalheira da Copa do Mundo, sim, eu sei o Lula não tava mais aqui, mas lembra, a Copa do Mundo foi ganha na época do Lula, foi planejada na época do Lula, ok, que quando ela aconteceu já era a Dilma, mas isso tudo foi começado lá atrás, essa história toda foi planejamento do Lula, né, só por isso ele e a Dilma mereciam passar um tempo na cadeia, caramba, que decisão idiota, pra que fazer 12 séries de futebol? Deixa pra fazer nas cidades que realmente tem campeonatos relevantes, que tem jogo o tempo todo, enfim. Então, no final das contas, lá em Fortaleza foi um desses estádios que virou um elefante branco, o Ceará tem times lá, tem o Vozão lá, o Fortaleza, tem um monte de times do Ceará, mas a verdade é que eu não sei se justificava uma arena deste tamanho lá, se não podia reaproveitar um outro estádio, enfim. Esse tipo de coisa, meu amigo, sempre que tem essas obras de governo, você pode saber, é muita roubalheira, os caras só querem dinheiro, a verdade é isso, a função deles no governo é essa, né. Enfim, a Polícia Federal bateu lá na casa do Cirão, o Cirão ficou chateado, disse que tem certeza que foi Bolsonaro, coisa nenhuma, já faz um tempo que o Ciro tá procurando um motivo pra sair da corrida presidencial, porque ele sabe que não tem chance nenhuma, mas ele sabe também que se ele desistir fica feio, né, então ele tá achando aí uma maneira de sair fora da corrida eleitoral, acho que agora ele achou uma, achou uma legal, a PF deu uma de presente pra ele, os votos dele vão pro Lula, não tenha dúvida, não é nada que se preocupe, porque na verdade quem já votava no Ciro não iria votar mesmo em Bolsonaro, é o pessoal que tá querendo um país com desenvolvimentismo, com governo controlador, com pouca liberdade individual, né. Enfim, não é quem realmente tem interesse aí na sociedade brasileira, quem tem interesse em político e não ia muito longe de qualquer forma, né. Então é isso daí, é lógico que o Lula falando do Ciro Gomes aqui, ele não tá falando para o Ciro Gomes, ele tá falando para o eleitor do Ciro Gomes, que é esse que ele quer, mas não muda o fato, é aquele negócio, daqui a pouquinho chega a do Lula, pode esperar que vai dar tempo ainda, dá tempo de chegar ainda. Se estão estudando ainda o negócio da Copa do Mundo, dá tempo de ter uma do Lula ainda antes da eleição. Pois bem, então é isso daí, Sirão, olha só, e o mais impressionante, né, o cara que falava que ia receber a polícia a tiro, não sei o que lá, é, foi bonito de ver, não vi tiro não, tava um silêncio danado lá. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.